Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames! Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, só festa! No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e um assunto que já tá dando pano pra manga aí, né, meu? O New Game Plus! Galera, pra ajudar o fortalecimento do vídeo, tá? Agora que ele acabou disso aí, hein? Eu preciso, mano, absurdamente da sua gentileza em deixar aí o like pra gente, tá? Eu sei que geralmente se deixa o like no final do vídeo e tal, mas se você colocar agora é assim que o YouTube entende, né? Que o nosso vídeo é legal e tal, e ajuda a gente, beleza? Valeu demais! Estamos rumo aos 100 mil maninhos e maninhas aqui no canal e já pensou, mano, terminar 2021 com essa marca incrível atingida? Só um milagre! Que nada, mano! Se você que tá aqui nos visitando se inscrever e você que já faz parte da família trazer um amigo, velho, a gente chega rapidão! Eu adoraria que todos vocês fizessem parte da nossa família, tá? Bom, pessoal, o New Game Plus, né, o NG+, o novo jogo mais, como você quiser chamar, é basicamente aí o recurso que nós temos em praticamente todos os jogos atuais, né? Ele nos permite começar o jogo outra vez, desde o início, com todos os nossos ganhos da primeira run, né? Armas, trajes, habilidade, tudo, tudo mesmo, né? Geralmente os jogos de mundo aberto são os que mais beneficiam a gente desse recurso, mas não é uma exclusividade deles. Assassin's Creed Valhalla tem New Game Plus, Kalil? Não, pessoal, embora o jogo, né, ele seja extremamente grande, quem comprou já faz uns meses aí, quem comprou lá no lançamento, há um ano atrás, com certeza, né? Ou bem possível, já fez tudo o que tinha que fazer, né? E não tem mais nada pra poder visitar o jogo outra vez. Bom, Kalil, por que que o jogo não tem? Galera, essa é a pergunta que vale um milhão de dólares e que muita gente me faz em todas as lives, todos os vídeos. Velho, chega a ser engraçado, tá ligado? Sempre que eu posto alguma coisa nova do jogo, velho, sempre aparece lá nos comentários o Ah, mas o que eu queria era o NG+, ou então, tipo, Kalil, você sabe quando chega o NG+. Pessoal, eu não ia fazer esse vídeo não, tá? Mas são tantas pessoas me perguntando isso que, meu, mesmo eu já tendo, né, dado minha opinião nas lives e tal, provavelmente essas pessoas não viram as lives, eu achei por bem fazer sim, né, o vídeo no final, porque ele tem um alcance maior e com certeza vai chegar a todo mundo que tem essa dúvida aí. Quem acompanha as lives já sabe a minha opinião, mas eu vou replicar aqui, pessoal. Eu sempre falo, galera, isso não vai chegar tão cedo no Valhalla, porque, meu, a empresa, ela não tá focada nisso. Eu tenho certeza de que eles agora vão focar, né, no ano 2. Nunca foi anunciado um ano 2 dentro da franquia Assassin's Creed e agora foi, mano. Você acha que os caras vão focar em NG+, vão nada. Os caras vão, né, ficar em cima do que é conteúdo novo, né? Não faz sentido eles fazerem vocês voltar lá no início do jogo e, do nada, tipo, aparece um conteúdo novo e tal e vocês não vão ter como chegar até ele. É ou não é? Falo isso ou não falo isso? Quem? A galera da live aí pode comprovar aqui. Pois bem, pessoal, aí eu adivinha, né? A empresa, ela se manifestou, né? E hoje nós temos uma resposta oficial, digamos assim, tá? Por meados de agosto aí, o maninho Joe Raptor, lá das da gringa, né? Ele, aliás, o vídeo dele tá completo aqui na descrição pra que vocês possam olhar, tá? Ele entrevistou o José, eu acho que fala assim, José, enfim, José Araiza. Ele é o responsável pelo conteúdo pós-lançamento, né, de Assassin's Creed Valhalla. E, caras, adivinha o que esse maluco falou? Parece até que a gente tinha combinado, mano, batido um papo por telefone, porque foi exatamente o que eu comento com vocês a respeito disso, mano. Saca só! Qualquer um update no New Game Plus? Não há um update, sabe? Como nós continuamos a fuelar mais conteúdo para o jogo, e isso realmente apresenta um monte de perguntas sobre o que isso vai olhar. Eu acho que você já pode dizer que o objetivo é continuar a enrichir o jogo, para continuar a providência de novo, e eu acredito que nós chattedmos um pouco em... Sim, você disse que era um early conceito. Sim, era um early conceito, mas ele ainda não está feliz, porque, basicamente, o mais que nós olhamos a essa ideia de ter que começar o jogo, com o que pode levar e não levar, isso, tipo, nos levou a partir do conteúdo que nós estamos criando. Então, eu acho que, no mais realista, é que, provavelmente, vai ser uma das últimas coisas que nós fazemos, porque nós não queremos que ninguém esteja acostumado nessa ideia de... Oh, meu Deus, tem uma nova coisa, uma nova atividade, um novo game que saiu, e eu estou horas longe de ser capaz de jogar. Mano, o cara falou tudo, tudo! Embora a legenda automática do YouTube seja um cocô, ficou muito claro o que ele disse, pessoal. Basicamente, ele falou que não existem planos para um modo New Game Plus em Valhalla, exatamente pelo que eu já comentei com vocês. Existe todo um novo ano, um ano dois de conteúdo para entregar, e ele não vê sentido em você voltar a jogar do início, e, em seguida, lançarem um novo conteúdo. Você fica travado, porque você vai estar, como ele falou, a horas de distância, de chegar onde o conteúdo novo vai ficar disponível para ti, e mais, hein? E mais, ele que está dizendo, pessoal, não é eu? Ó, provavelmente vai ser uma das últimas coisas que vamos fazer no jogo. Pegou? Meu, sendo bem otimista, galera, eu acho que um NG+, de Valhalla, ele só vem quando realmente o jogo estiver lá no... Meu, próximo do fim, saca? Ou, né, se for como ele mesmo disse aí, cravado, só depois da última DLC, pessoal. E isso vai acontecer, na minha opinião, lá para o segundo semestre do ano que vem. Galera, não fiquem bravos com o Liu, não, tá? Mas é isso, mano. Eu comecei a rir quando eu vi esse vídeo, cara, porque é exatamente o que eu tinha comentado com muita gente aqui no canal, mano. Eles não vão, cara, eles não vão. Eles querem conteúdo novo. E imagina só, você volta, começa a jogar, sai um conteúdo novo, fedeu! Porque você não vai conseguir jogar esse conteúdo novo, cara. A galera, a comunidade vai estar tudo jogando e você vai estar lá no início, lá, começando a construir Ravenstorp. Mano, não faz sentido, tá, pessoal? Não faz sentido. Eu sei que muitos de vocês já terminaram o jogo, como eu falei, já fizeram as DLCs, já limparam, né, o mapa e tal. E assim, na real mesmo, cara, dá uma folguinha para o jogo, saca? Vai jogar outro Assassin's, e se eu puder sugerir, mano, o Assassin's Creed Origins, tá? É GG. Mas falando sério, em um mundo, cara, assim, tão cheio de games, meu, você acha fácil um que vai fazer aí o seu tempo ser bem aproveitado? Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Aproveita aí que Black Friday tá chegando, promoções de Halloween, um monte de coisa. Cara, vai lá, dá uma olhada na loja do seu console, compra, velho, um jogo novo. Muda de ar, tá ligado? Muda de ares, respira coisa nova. E assim que novos conteúdos de Valhalla, né, forem chegando, meu, é só você correr para o jogo de novo, tá? E não tenha dúvidas que eu vou estar avisando vocês aqui, tá, pessoal? Assim que sair qualquer coisa nova, eu vou estar comentando com vocês, como a gente já faz aqui. Já deixou de ser costume, mano? É prazer, tá ligado? Eu tenho prazer em trazer novidades de Assassin's Creed para vocês. Existem algumas ou outras situações, depois eu vou até fazer um outro vídeo sobre isso, que eu não tô comentando no canal, mas é pra não ferrar com a experiência de vocês, entendeu? Eu já tenho ciência, eu tenho informações, eu sei de muita coisa que vai acontecer em Valhalla ainda, por fontes específicas, mas eu não vou falar, eu não vou, eu não vou, eu não vou ferrar, entendeu? Com a experiência de vocês. Então, assim, caras, mais do que eu já ferrei, né, com vídeos que eu já soltei aqui no canal. Então, eu tô tentando mudar um pouquinho a política aqui, e quando a Ubisoft for oficializando as coisas, por mais que eu já saiba antes, por fuçar, por enfim, eu venho e conto pra vocês, tá bom? Até lá, dá uma folguinha pra Valhalla, vai jogar outra coisa, saindo novidade, você vem, joga de novo, e GG, até que saia o seu tão sonhado NG+, tá bom? Pessoal, é isso, tá? Eu espero que tenha ficado claro pra todo mundo, sem NG+, até próximo final do jogo, ou até mesmo o final do jogo, beleza? Galera, é isso aí, eu vou ficando por aqui, e não se esqueçam, né, se você, quando eu pedi o like lá no início, você não deixou, cara, seja gentil, é agora, é agora, vai lá, tô de olho, hein? Tô de olho, cara, tô de olho mesmo, vai lá, deixa o like aqui, que me ajuda muito, pessoal, é de verdade, tá? Se até agora, se assistiu todo esse vídeo, e não se inscreveu, qual é, mano? Que que você tem? O que que nós precisa melhorar, pra agradá-lo? Conta aí, que nós vai se esforçar, pra poder trazer você, pra junto da família, beleza? Se inscreve agora, custa nada. Pessoal, sigam o Leo nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, e no Instagram, os links, todos na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! E aí, E aí, E aí, E aí, E aí,